Bom, ruxarei. Ruxarei! Declia! Bom, ainda com sono WTF, vamo lá! Um, dois, três, quatro! Oh my God! O Imperial não falou qual era o nick dele porque eu queria botar a bandeirinha no nome dele. Eu preciso saber qual o nome dele e qual o país dele pra me botar a bandeirinha no nome dele. Oh my God, desloguei! Ah, como é que eu errei esse tiro? Merda! Bom, tô meio futricado aqui, mas foda-se. Vambora, vou pra cima, foda-se! Não mata, bro! Porra, não mata é foda! Como é que eu não vou matar, meu? Porra, se não tiver grupo, como que eu não mato? WTF, man? Vai ser de cima se não... Não mata esse tipo, não mata, não mata! Você que tá atrás da pedra? Você que tá atrás da pedra? Você que tá atrás da pedra? Sim, sim, mano. Tá, tô indo aí, calma aí, vou fazer grupo. Porra, se não é foda. Tô indo aí, tô... Tô indo aí, calma aí, tô indo aí. Eu saí daqui do meio, né? Você que tá aqui no meio. Sai daqui. Porra! Tô indo aí também, mano. Caralho, meu irmão. Mantenha frente, mano. Calma aí, vou deitar aqui. Ah, tô cansado pra caralho. Fudeu, qual que é tu? Cara, tem que conseguir invitar o Junior e o Imperial pra você não atirar nele. Junior e o Imperial. Ok, ok. Cuidado, desce aqui, ó. Caralho, não tô conseguindo nem mais ver os caras, meu irmão. Eu não tô vendo os caras. Caralho, minha vista tá... Eu não tô vendo ninguém. Ele tá dando tiro, mas eu não tô vendo. Eu não tô conseguindo ver. Ah, agora eu vi. Lá atrás. Só pode ser aquele lá, né? Vou subir o morro, vou subir o morro, vou subir o morro. Ó o filho da puta, de dentro da casa, atirando de VSS. Toma vergonha. Tem que invitar o Imperial e o Junior. Ah, vou dar uma vez. Junior e Imperial. Ai, deu uma coluna. Cadê a live? Assim, skip. Eu mandei, eu mandei. Jogando LOL no BR, são que horas? Fala aí, Clemence. Tem que vergonha, mano. Tem que vergonha. Tem que vergonha, não tem que vergonha no Imperial. Um, dois, 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 três, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Tô no grupo com um cara, ele tem como... Tem que ficar aí escondido e pedir grupo, senão não tem como, cara. Volta, 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 escura, escura, escura. Oh, my God. Não. Matei. Tomei, Adab. Tomei, Adab. Tomei, Adab. Tomei, Adab. Um... Matê, matê, matê! Matê! O cara é uma W, mas ele acertou daqui, ele não aparece. Ele morreu? Ele morreu? Ele morreu? Ele morreu? Não. Oh O 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